Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E as, galera, estamos aqui, mano, com um mod incrível, impressionante e Tsunaru Blaze. Tamo com um mod incrível, mano, Júlio Nib, beleza? Júlio Nib lançou aí, hoje a gente tá fazendo o videozão pra vocês aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó, como é que o bicho é brabo. O bicho é brabo, mano. Mod do tubarão, mano. Mod do tubarão. Como vocês podem ver, mano, o tubarão é brabo e a gente vai jogar aqui como se fosse um tubarão, beleza? A gente vai ser um tubarão por um dia aqui no GTA Cinco, mano. Ah, não. Sério? Eles, como vocês podem ver, ficam que nem um tubarãozinho mesmo, ó. Só rodeando a área. Ah, vai. É mesmo? Mano, é meio covarde isso aqui, né não? É, ué. Mas olha aqui, ó. Ó, ó. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só. Olha lá. Mortal. Mortal carpado. O bicho é brabo, mano. E ele come mesmo. Ele engole mesmo o trem todo, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ele pulou lá em cima. Eita, caramba. Bugou, 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 bugou. Caraca, velho. Ele pulou lá em cima, velho. No, 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 no bicho lá. Não, 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 não. Caraca, doidão. É muito louco esse tubarão, velho. Pegou até o peixe, ó. O bicho, ele comeu o peixe todo e a gente é o predador. A gente é o predador. Bugou o blepezinho, ó. Olha aí, olha aí, ó. Você viu? Olha isso aí. Olha isso aí. Tubarão não precisa de mais nada, mano. Até passa, o cara, o bicho tá caçando, ó. Olha aqui, ó. Bem louco. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Vambora, tutuba. Vambora, tutuba. O negócio é brabo. Esse bicho é brabo. Vamos dar um rolezinho aqui, mano, ó. Vai, vai, vai. Entra aqui. Vamos aí. Você viu, né? Você viu a rabada, né? Vai por baixo, porque a gente gosta de ir na furtiva, tá ligado? Uh, desgrama. Vamos ver. Vamos ver se tem algum banhista por aqui. Opa. Tô vendo um cara no jet ski. O salva-vidas. Eu quero ver se você é capaz de salvar a sua própria vida, meu parceiro. Eu quero ver isso. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Esse aqui já foi pra vala, parceiro. Esse aqui já foi pra vala. Olha isso aí. Olha que loucura. Olha que... Olha que loucura, ó. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só. Olha lá. Vamos levar ele pras profundezas, galera. Vamos levar ele pras profundezas. Vambora. Pras profundezas. Eu vou levar esse cara pras profundezas, mano. Aqui, ó. Lá onde fica, você sabe, né? Aqui, ó. Profundezas. Vai. Aqui é o lugar do jantar. Aqui é o lugar do jantar, parceiro. Olha o sangue jorrando. Que isso? Que loucura. Toma. Bagulho é doido, parceiro. Ó, rabadinha. Rabadinha de leve. Olha aqui, ó. Toma. Agora você vai ver. Agora você vai ver o que eu vou fazer contigo, parceiro, ó. Aqui, ó. Ó, ó as gritaria. Ó as gritaria. Ó as gritaria. Será que o tubarão anda de jet ski, mano? Lógico que não. Oh. Correram. Um mortal aí, encarpado. Vai pra bala. Vem cá, jet ski. Toma, 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 toma. Cadê os parceiros? Cadê os parceiros? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Aqueles aqui, ó. Toma. Hehehe. Hehehe. Ó, derrapadinha nesse menino, vai. Empolgante. Aqui, ó. Ele pega. Cadê, cadê, cadê? Pega ele, pega ele. Ó o tanto de sangue na água, velho. Que isso? Ele pega, ó. Toma. Ó isso aí. Nossa. Será que ele vira o barco? Não sei. Ó, ele vira. Tá marcando é porque vira. Rapaz, tubarão forte do caramba, viu? Tubarão é bicho louco, mano. Eu nunca vi um tubarão tão forte igual a esse, mano. Esse tubarão aqui, eu acho que se bater um megalodão de frente com ele, ele dá um... Três socos, três tapas. Ó, até na terra o bicho vai, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Até na terra ele vai, mano. Até na terra ele vai. Vambora, vambora, tutuba. Vai, volta pra sua água. O oxigênio dele tava acabando, tá vendo? Que loucura, mano. Ele tem oxigênio também, mano. Pula. Pula que eu vou dar um... Eu vou dar uma raquetada, ó. Vou dar uma raquetada, ó. Toma. Vambora, 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 vambora. Pega de novo e toma. Olha isso aí, mano. Olha o caboclo ali, ó. Eu gostei muito desse mod do tutubarão. É porque eu sou acostumado a falar tutuba, né? Aí eu falo tutubarão. Aqui, ó. Ó. Toma. A gente derruba mesmo, parceiro. A gente derruba mesmo. Toma. Aqui, ó. Toma. Ih. Caraca, doidão. O que é isso? Eita, ó. Caraca, doidão. Na moral, esse tubarão, ó. Olha isso aí. Caraca, doidão. É muito irado. Eu sou louco. Vambora, vambora, tutubo. Vambora, vambora, tutubo. Porque essa área aqui é a mais movimentada. Se você quiser comer, se quiser se alimentar, deve ficar com a barriguinha cheia, mano. Essa é a área, mano. Aqui, ó. Ó, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então, olha só. Então, olha que bacana. Olha lá. Olha que legal. Partiu o feroz. Partiu o feroz. E tem como a gente trocar de tutuba ainda, mano. Quer ver, ó? Aí, ó. Tubarão, cabeça de martelo. Agora sim, mano, ó. Esse bicho é feio, né, velho? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Esse aqui é arretado, hein? Pegou um peixe, olha lá. Pegou um peixe. Esse bicho aqui é arretado. Esse bicho aqui saiu da jaula. Tá saindo da jaula o morto, pobre. Vambora, vambora. Acabei de martelo. Vambora. Aqui, ó. Aqui, ó. Doidão aqui, ó. Ó o doidão aqui, ó. Vem, vem, doidão. Vem. Vem. Cadê? Volta. Salva a vida. Aí, ó. Toma. Toma. É. Vamos colocar a polícia, mano. Vamos colocar a polícia pra ver. Cadê? É aqui, ó. Toma. Cadê a polícia pra salvar a sociedade aqui, ó? Aí, a polícia aí, ó. A polícia vai tomar também, você sabe, né? Nossa! Eu afundei o barco, mano. Eu afundei o barco, mano. Que isso? Olha isso aí. Olha o barco, onde está? Que loucura, mano. Será que ele pega? Será que ele... Ele pega! Olha! Não chega perto, não, mano. Não chega perto, não, que ele vai pular em cima dos negócios aí, mano. Nunca vi um tubarão desse, mano. Cadê? Toma. Já pega logo um aqui, ó. Um policial aqui, ó. Toma. Vai, 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 vai. Nossa! Ele bateu no helicóptero. Ele bateu no helicóptero, esse bicho doido, mano. Cadê o helicóptero? Não caiu? Cadê o helicóptero? Acho que o helicóptero caiu, mano. Porque esse policial aqui... Ali o helicóptero caiu, ó. O helicóptero caiu, mano. Que bicho doido, mano. Vambora, 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 vambora. Caraca, mano. Bicho muito doido. Muito doido. Agora vamos colocar a baleia assassina, mano. Agora o bicho vai pegar, mano. Agora o bicho vai pegar. Frio elezão aqui, ó. Olha o frio elezão. Olha o frio elezão. Olha o frio elezão. Frio elezão. Vambora, frio ele. Vai, vai, morde, 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 morde. Eita, mano. Caraca, mano. A bicha é brava, mano. Até gritosa, viu? Nossa, que bosta. Fiz igualzinho. Vai, frio ele. Vai, 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 frio ele. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Nossa! Caraca, ele bateu no helicóptero, mano. Conseguimos. Conseguimos. Olha o helicóptero aí, ó. Olha o helicóptero. Nossa senhora, mano. Galera, na moral. Esse mod é muito irado. Mod do Júlio Nib, beleza? Mandando bem, como sempre, aí. É nóis. E é isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado, mano. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. E já sabe, né? Compartilha com um amigo aí, pra fortalecer, beleza? Porque se você gostou do mod, você tem que compartilhar, mano. Olha isso aí. Frio elezão bolado. Shark de Tiger. Shark de Hummer. Tipo, tubarão tigre e tubarão cabelo de martelo. Top demais, mano. E? Frio ele. Beleza, galera. Deixa aquele likezão, compartilha. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.